Salve galera do canal, vamos André dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo, cara, dessa vez atualizou PUBG Mobile Lite, rapaziada, saiu um novo mapa aí, mapa Sunrock, cara, deixa eu abrir isso aqui, aparentemente é o mesmo tamanho do que tem no PUBG Global, rapaziada, que isso, os caras tão atualizando, agora tão focando no PUBG Mobile Lite, tô gostando muito disso, isso vai fortalecer cada vez mais o jogo, né cara, em si, aqui só vai ter bot, né, acabei de baixar, isso aqui é a beta, tá, beta, beta, ainda vai sair, aí pro global, lá na Play Store, isso aqui é beta, pra você, você baixa, passa no canal do M2 Games, lá tem o link, e pra você jogar esse mapa aqui, você tem que baixar VPN, baixa o Kiwi VPN, abre com o Japão, e entra, rapaziada, que ele vai entrar, se você não abrir com o VPN, ele vai ficar dando erro, vai voltar pro lobby, beleza? Então é isso, cara, olha só, como é que tá aí, ó, PUBG Mobile Lite, cara, é praticamente o PUBG Global, daqui a pouco essa porra, 60 pessoas no avião, ó, no caso aqui são 60 bots, 59 bots, 60 porque eu também sou um, então vamos pular aqui, cara, em qualquer lugar aqui, só pra vocês verem, ó, o gráfico, por reduzido isso aqui, cara, provavelmente vai começar a peidar em alguns celulares, vai com certeza começar a peidar em alguns celulares, até porque, é, pelo que eu tô vendo, é o mesmo tamanho do, do, do global, né cara, a mesma coisa do global, não diminuíram em nada, tá, aparentemente as mesmas, as mesmas coisas, provavelmente só diminuíram os gráficos, tá, aqui tá dando mais trabalho, porque tá no VPN do Japão, e, tá no VPN do Japão, e eu tô gravando a tela, rapaziada, mas olha só, cara, aqui ó, novo mapa do PUBG Mobile Lite, nessa beta, rapaziada, então cara, deixa o like maroto, que eu conto com a ajuda de vocês, tá top, cara, o gráfico tá melhor ainda, parece que melhoraram um pouquinho os gráficos, aí ó, tá aí, tá top, deixa eu ver se eu consigo achar alguma arma aqui logo, só tem bot, cara, provavelmente só tem bot, não mais que o nível tá baixo, acabei de baixar o jogo, ó, dá pra ver, claramente que o, que o, que os gráficos são reduzidos, tudo mais, e tá certo, tem que ser mesmo, aqui ó, peguei aqui uma A12, tuberculose, ó, show, QBZ, rapaziada, QBZ no PUBG Mobile Lite, ô, meu Deus, eles botaram até uma nova arma, molecada, que isso, QBZ, ó, show demais, olha só, top, molecada, top, então rapaziada, deixa o like maroto, conto com a ajuda de vocês, espero que vocês tenham gostado mesmo, tamo junto, forte abraço, fique com Deus e falou, tchau!